A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O lá , feche o banco A CIDADE NO BRASIL O PENTA O lá A CIDADE NO BRASIL Ola, roda roda Aqui ó, roda tá? olha, cara, deixa que chama não vai, vem pro merço deixa que chama, deixa que chama deixa que chama, deixa que chama você tem que ficar no homem olha, espera deixa que chama sobe o pé, Luciano boa defesa, Luciano mais alto, você não pode mais alto não vai pegar ele pro merço boa foi mais rápido, eu lembro, mais rápido sai isso olha, você vai arrumando, menino desce, Samuel opa boa valeu preparado ô, baixou, ele já ia fome fome, esse é fome vai, respira não vai te lembrar de novo o tempo que a gente bate na cara tá batendo no gola você não tá usando a água ô, só presta curva tá? tá? teve o pé tá andando, tô batendo não tem que pagar não bliquete, bliquete bliquete, bliquete vai dar trepou, trepou, tacando, viu ai, ele viria pra cara volta, volta, Luciano volta, Luciano isso tu boa hora tá vai, cara pra cá tec, nossa beleza Obrigado.